Essa aqui é apresentando a toda vaqueira do meu Brasil Arranca a tampa e manda a voz Ei, saudade que eu tô O meu mundo desmoronou Desde que ela foi embora Até meu cavalo chora Não sei o que é que eu vou fazer agora Se pra mim tu não voltar Também não vou ficar aqui Vou vender tudo, minha fazenda, o meu gato Só vai ficar eu e meu cavalo Se pra mim tu não voltar Também não vou ficar aqui Vou vender tudo, minha fazenda, o meu gato Só vai ficar eu e meu cavalo Ei, saudade que eu tô O meu mundo desmoronou Desde que ela foi embora Até meu cavalo chora Não sei o que é que eu vou fazer agora Se pra mim tu não voltar Também não vou ficar aqui Vou vender tudo, minha fazenda, o meu gato Só vai ficar eu e meu cavalo Se pra mim tu não voltar Também não vou ficar aqui Vou vender tudo, minha fazenda, o meu gato Só vai ficar eu e meu cavalo Vou vender tudo, minha fazenda, o meu cavalo Eu vou vender tudo, minha fazenda, o meu cavalo